Meninas, quero mostrar pra vocês os novos acessórios incríveis que a gente recebeu aqui na loja pra deixar a sua FG ainda mais charmosa. Então, são dois tipos de pingente. Tem esse daqui, que é o pompom redondinho, de três cores, e tem esse, que é o Monster. Olha, que charme, gente! E aí, vai ter a variação de cor dos dois modelos, né? Então, nesse redondinho aqui, a gente tem esse, que é pink, rosa bebê e verde água, e esse daqui, ó, que é roxo com vermelho, que também tá incrível. E aí, do monstrinho, tem esse rosa, que tá demais, e esse todo preto com o olhinho pink também, que tá super charmoso. E aqui eu coloquei várias opções de bolsa, com os dois modelos, pra vocês verem como fica bacana e como dá um charme a mais em qualquer modelo. Gente, mesmo que a bolsa seja um pouco menor, como é o caso da Kiara Pequena, tá vendo? Porque ele é bem grande, o monstrinho. Fica muito charmoso. Essa coisa meio desproporcional tá super em alta, então podem apostar sem medo, hein? Ó, eu peguei duas bolsas luxo, e em uma eu coloquei o monstrinho, e na outra o pompom redondo. E fica incrível dos dois jeitos. Então, assim, tem que ver exatamente o que faz mais seu estilo, o que te agrada mais, mas, assim, fica incrível, fica lindo dos dois, gente. Esse lance de acessórios pra bolsa tá super em alta, então apostem sem medo, essa coisa meio funny, divertida, deixa a bolsa cheia de personalidade, deixa o look mais estiloso. Então, assim, apostem sem medo, escolhe o seu favorito e corre pra loja pra garantir, gente. Porque o estoque é super limitado. E eles estão incríveis.